Samuel Veículos, mais uma vez aqui na tela da UP TV, trazendo pra você ofertas arrasadores de seminovos impecáveis. Dá uma olhada nesse UP que acabou de entrar. TSI Highline 2016, carro sensacional, totalmente revisado. Você compra esse carro por apenas R$ 38.990. Temos também um Black White 2016 na promoção R$ 36.990, com transferência grátis e também tanque cheio. Onde ele está? Na nossa loja da Avenida Saudade. Continuando aqui as ofertas de hoje. Na sua tela, Spin LTZ. Essa aqui é 6 marchas, 7 lugares. É uma LTZ top de linha, único dono, com apenas 42 micrômetros. Preço pra você? Tá anunciado por R$ 54. Você paga apenas R$ 51.990. Na sua tela, Jeep. Esse aqui é um Renegade Longitude Automático Flex 2019, com baixa quilometragem, por apenas R$ 79.990. Samuel, e a transferência desse Jeep? Também é por conta da loja, você não paga nada. Na sua tela agora, Fiat. Essa aqui é uma Toro Freedom, automática, carro maravilhoso, 2017, com apenas 49 mil quilômetros. 2017 com 49 mil quilômetros, carro único dono pra você. E na sua tela agora, Polo Comfort Line. Dá uma olhada a cor desse carro. Que azul maravilhoso. Esse carro é automático, único dono, 2018. Preço? Fique tranquilo. Venha pra cá, traga sua troca, que eu vou supervalorizar o carro que você vai colocar na troca desse Polo. Agora, olha isso aqui, ó. Esse é o verdadeiro, semi-novo, com cara de 0 km. Esse aqui é um Compass Longitude, com pacote prêmio, carro sensacional, 2020, com apenas 11 mil quilômetros. Na sua tela ainda, olha aqui, ó. Kia Sportage Frex 2013, carro maravilhoso, com 4 pneus 0, ok? Carro de família totalmente revisado. Quero mostrar pra você aqui agora, esse aqui, ó. Essa aqui é a Grand Cherokee. 2011, completaça, com teto, mas dá uma olhada no padrão do carro. É a única dona, com 4 pneus 0, carro sensacional pra você. Olha isso aqui agora, ó. Land Rover. Essa aqui é uma Discover 4 SE Diesel V6. 256 cavalos de potência. Carro sensacional pra você. E vou terminar com uma promoção fantástica. Olha aqui agora. Peugeot 308, completasso, com teto, solar, panorâmico, banco em couro, automático. Esse carro tá anunciado por R$ 36,990. Eu vou te fazer esse carro por apenas R$ 31.990. E você ainda leva a transferência grátis. Samuel Veículos pra você. Paulista 1175. A americana sabe. A região inteira sabe. Se você vier pra cá, com certeza dá negócio. Vem.